No terminal rodoviário de Patos de Minas, poucas entradas e saídas de ônibus. Neste ano, em comparação à véspera e feriado de Corpus Christi, ao mesmo período em 2020, houve aumento de 15% nos embarques. A comparação provavelmente deve ser até o limite de 15%. E nós encontramos ainda o receio muito grande do pessoal sair num feriado prolongado via ônibus. Nós estamos notando esses feriados todos que já aconteceram desde o ano passado até esse ano. Lembrando que se fosse uma época normal, esse feriado e o final de semana estaria totalmente cheia a rodoviária com vários ônibus extras. Nas poucas cadeiras ocupadas na rodoviária de Patos de Minas, estava este senhor. Ele voltava para a Lagoa Formosa. Só compra remédio mesmo. E no meio dessa pandemia, como é que fica o medo de embarcar, desembarcar? É meio complicado. Vai ter que encarar? Tente. Com isso, movimentação normal. Nada de ônibus extras. Por aqui, embarques e desembarques de 45 a 55 ônibus. Nada que trouxesse esperança de melhora. Não, nada mais. São a frota que é em torno de 45 a 55 ônibus, dependendo do dia, né? E nada mais, tá? Não teve nenhum aumento de extra para lugar nenhum. E nem chegada também. Nas rodovias próximas a Patos de Minas, muitos carros e ônibus. Na BR-365, fluxo considerável de veículos. Trânsito sem nenhuma alteração.